Fala galera, trazendo hoje Curse of Arrows, deixa um like e se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias E bora jogar Vou pegar aqui uma armadura Snowbat Arebentamos aqui Slimezão, capacete, aqui tem um boneco de neve Acho que eu subi de level aí, estou no level 25 Vamos ver aqui, vamos colocar a ponta aqui em defesa Apply Um em accuracy e um em strength Para ficar bom aí o negócio Slow man Está ficando fácil matar esse boneco aqui Só que eu ainda estou errando bastante Tem que aumentar mais meu accuracy Poçãozinha, peguei mais um level Colocar aqui um ponto em vida agora Vou tentar colocar o accuracy lá para 30, 35 Para ver se melhora, está errando demais demais O cara ali leva 23 Aqui tem um outro morcego Pegar essa posição Pegar essa posição Aqui tem um morceguinho também Não morre não Rust, Steel Sword Slime do Gelo Pegar aqui armadura Eita, tem um Ice Raptor ali Ele é level 73 Eu não vou doar ainda não Estamos quase no level 27, snowman, vamos lá, 27 de Akras, mais um de defesa. Melhorou um pouco já, a minha taxa de acerto, pegamos aqui, esse boneco dá muita XP, Ice Fiend, morri velho, caramba que gato forte, olha a galera que tem aqui também, vamos ver aqui minha bolsa, acho que eu não peguei nada não, o que é isso aqui? Arb de morcego, tinha um cara aqui que vendia arma, vamos ver Goblin Trader, nossa isso aqui não tem nada a ver, galera aí tem patch, pô, tinha comprado arma se eu não me engano um dia aqui, mas não sei, posso estar confundindo com outro jogo também, como é que é o negócio aqui? Tava ali no mapa de gelo, lá eu morri, tem o mapa do deserto, deserto, tem um monte de mapa aí né, pra gente tá jogado, vamos vender essas porcariadas aqui, vou vender tudo mano, beleza, então é isso aí galera, foi mais um episódio de Curse of Arrows, valeu, falou e até mais!